Olá, muito bom dia, começando mais um TV Esportes e a gente começa o programa desta terça-feira falando sobre o circuito gaúcho de tênis, esse importante circuito de tênis que acontece aqui no Rio Grande do Sul e agora no final de semana vai acontecer lá em Santa Maria. Por isso a gente conversa com o Eugênio Simonetto, que é o diretor do Avenida Tênis de Santa Maria e ele vai falar então aí sobre esse circuito de tênis gaúcho que está na sua sexta etapa e vai acontecer neste final de semana. Bom dia, Eugênio, muito obrigado por conversar com a gente aqui no TV Esportes. E eu queria que tu começasse falando da importância do circuito, mas também a importância para Santa Maria estar aí sediando mais uma etapa desse circuito de tênis gaúcho. Bom dia, Marcelo, bom dia a todas e todos os espectadores da TV, do TV Esportes. O circuito de tênis gaúcho é um evento dos mais importantes, ou se não o mais importante do infanto juvenil do estado do Rio Grande do Sul. Me arrisco a dizer que é um dos maiores eventos tenísticos do Brasil e para nós aqui em Santa Maria, mais especificamente do Avenida Tênis Clube, que é motivo de orgulho, motivo de satisfação receber esses atletas que vêm aqui competir, mas também é uma diversão nessa idade. Eu estava olhando agora há pouco que há 10 anos masculino com 17 inscritos, são as categorias que mais têm inscritos aos 10 anos. Imagina, criançada de 8, 9, 10 anos jogando um circuito, agora na sexta etapa, são 13 etapas no total, né? E para nós aqui é uma satisfação muito grande para a Avenida Tênis Clube receber o circuito de tênis gaúcho. É legal, maravilha. Justamente promover aí a modalidade, principalmente entre a criançada, adolescente, isso aí tem um papel fundamental no circuito de tênis gaúcho, que muitos nomes, grandes nomes próprios do tênis passaram pelo próprio circuito, né, Eugênio? E Santa Maria também foi palco também de nomes do próprio tênis gaúcho, tênis nacional, que passaram, né? Sim, sim, Santa Maria do interior do estado, tirando a grande Porto Alegre, talvez seja um dos clubes mais formadores de tênis do Brasil, tanto é que ano passado, no ranking da Interclubs, da Confederação Brasileira de Tênis, o Avenida Tênis Clube ficou em sétimo lugar, competindo com Pinheiros, Vila Tênis Clube e o Avenida Tênis Clube aqui do interior do Rio Grande do Sul em sétimo do Brasil. Então, assim, é um clube formador por excelência aqui o Avenida Tênis Clube, né? E a gente insiste bastante, as nossas escolas de tênis aqui, não só no Infanto Juvenil, tem 150, 150, 160 atletas com lista de espera. Tem bastante para uma cidade do Porto de Santa Maria. Exatamente, a gente está vendo algumas imagens justamente dessas aulas que são promovidas aí no Avenida. Desses adolescentes, crianças, quantos do próprio Clube Avenida participarão, ou até mesmo da cidade de Santa Maria, vocês têm esses números aproximadamente? Tem, tem, tenho sim. Não sei depois da confirmação, mas até ontem, 15 horas da tarde, porém nós estávamos com 27, 28 atletas. Ou seja, aproximadamente 20% dos atletas que vão participar são aqui do Avenida Tênis Clube. E nós temos participado em todas as etapas, né, Marcelo? O circuito do CTG para nós aqui é, o circuito é uma das prioridades aqui nossa do clube aqui, o circuito de tênis gaúcho. Que legal. Bom, estrutura. Quantas quadras, há quadras cobertas, o circuito vai poder acontecer independentemente da previsão do tempo, mas a previsão tem previsão de tempo bom, a gente só tem um pouquinho de frio e tal, mas fala um pouquinho da estrutura, né, e aproximadamente quantos jogadores tenistas, tanto da categoria feminino, masculino, participarão em Eugênio? Eu não separei por gênero, mas são 100, ontem estava 177, mas parece que confirmados são 150. O clube tem 12 quadras de assaibo, dessas 12, duas são cobertas, mas eu tenho acompanhado a previsão e a previsão tem se mantido estática, né, para de chover na quinta e com esse número de inscritos nós podemos trabalhar toda quinta nas quadras e toda manhã de sexta, porque muito possivelmente, eu não falei ainda com a federação e nem saiu a programação, mas arrisco a dizer que começa no início da tarde de sexta o circuito, né. Então, se você mantivesse essa previsão, agora está chovendo bastante aqui, até eu olhei para o lado, não vai ter problema nenhum. Legal, tinha previsão de chuva na tarde de hoje, mas é uma chuva que vai aí até quinta-feira, não ultrapassaria de quinta-feira pelo menos a previsão do tempo. Legal, o público geral vai poder participar, vai haver transmissão, como que o pessoal pode ter contato aí com o próprio circuito e até mesmo essa etapa de Santa Maria? Transmissão, eu não sei se a quadra eventos... Tranquilo, mas a população geral vai poder participar. Portões abertos. Entrada franca? Entrada franca, os nossos torneios aqui são portões abertos, todo mundo é bem-vindo aqui na nossa estrutura, nós estamos bem organizados para esses torneios, então assim, portões abertos, central na franca. Maravilha. Eugênio Simoneto, diretora do Avenida Tênis Clube, que promove então no final de semana mais uma etapa do circuito de tênis gaúcho, é a sexta etapa acontecendo aí. Eugênio, bom evento, muito obrigado. Grande abraço. Marcelo, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês aí. Obrigado pelo espaço. Valeu, um abraço. Vamos falar das gurias do Inter. É, elas superaram as do Grêmio nos pênaltis e recuperam o título do Brasileirão Sub-17. Este ano ganho eu, no próximo ganhas tu. Tem sido assim para a dupla Granal desde o surgimento do Brasileirão Feminino Sub-17. Na primeira edição, em 2022, deu o Inter. No ano passado, as tricolores fizeram a festa. Agora, as coloradas comemoram o bicampeonato. Ontem à noite, quem foi ao Sesc Protas Valves ou assistiu a transmissão ao vivo, aqui na tela da TVE, testemunhou uma final de grande nível e repleta de emoções. No tempo normal, as meninas gremistas abriram 2 a 0 no placar. Bons de Maria, logo no minuto inicial, e de Elô, num belo arremate por cobertura aos 3 do segundo tempo. As alvirubras encontraram forças e foram buscar um empate na fase final da partida. A goleadora, Piauí, reduziu aos 35 para Milena, de cabeça aos 45, deixar tudo igual. Disputada em jogo único, a decisão foi então para os pênaltis. E aí brilhou a goleira Camille, que pegou as cobranças de Ana, Vidal e Yasmin. Feitas as contas, 4 a 3 para o Inter e festa vermelha e branca no gramado. No final da partida, a capitã colorada era pura emoção e felicidade. Satisfeito com a conquista, o técnico Davi da Silva elogiou as suas jogadoras, mas não deixou de valorizar o trabalho das rivais. As meninas mereciam muito o título que nós mereciamos, um trabalho muito forte. Quero também dar parabéns para o pessoal do Grêmio. Esse ano nós sofremos resistentes aqui no Rio de Janeiro do Sul e foi muito difícil para nós. Vários meninas perderam tudo nas suas casas. Estão muito contentes porque é um trabalho muito árduo, com muitas dificuldades. O futebol feminino, mas elas merecem. As meninas lutaram até o final como diz a música, vamos dar até morrer. Somos campeões. Grêmio e Inter terminaram o Brasileirão invictos. As coloradas venceram cinco jogos e empataram apenas um. A final de ontem à noite marcando 23 gols e sofrendo apenas três. Muito bem, isso aí. Vamos fomentar o futebol feminino, né? Legal, maravilha. Categorias de base. Bom, vamos continuar falando do futebol feminino, pois a bola está rolando no galção feminino de 2024. Ainda sem a dupla Grenal, primeira rodada, teve fartura de gols. A bola balançou a rede 18 vezes em três jogos, todos disputados no domingo. Foram duas goleadas e um empate em três gols. A gente começa pelo primeiro duelo do dia. Jogando em casa, em Gravataí, o estreante Juventude, Doutor Salomé Goulart, tomou 7 a 0 do Brasil de Farroupilha, que este ano disputou o Brasileirão da terceira divisão. Isa e Tauane, cada uma com dois tentos, foram as artilheiras da manhã no CTRGM. Quem também mostrou o apetite goleador foram as gurias do Flamengo de São Pedro, que aplicaram 5 a 0 no Vidal Pro, equipe de Porto Alegre que mandou a partida na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. O único empate da rodada aconteceu em Viamão, mas por lá também não houve escassez de bola na rede. No final dos 90 minutos, Futebol com Vida e Elite de Santo Ângelo ficaram no 3 a 3. A primeira fase do gaúchão feminino não tem a presença do Grêmio e Internacional, que só entram na fase seguinte. Sete clubes estão participando da etapa inicial que classifica os quatro primeiros. O Juventude folgou na rodada da abertura. As Esmeraldas vão estrear no próximo domingo contra o Flamengo em Tenente Portela. E o filme gaúcho que traz memórias do skatista Alisson Pastrana levou o quequito de melhor curta nacional no Festival de Cinema de Gramado. Promessa do Skate, ele morreu precocemente aos 18 anos em 2018. A diretora e também skatista de Downhill, Melissa Bronhi, se juntou ao diretor Gabriel Mota e estreou dirigindo a obra Pastrana, que revive imagens e conversas em que buscou construir uma homenagem para o amigo Pastrana. Conforme resgatou o passado, com a ajuda de seus amigos e familiares, a presença inerente de Pastrana ajuda a preencher o silêncio e a melhor compreender o tempo. O filme também ganhou dois troféus à Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curtas no galchão do cinema do Festival de Gramado. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.